Música Existe esse tal do Robô Ed aí, eu sei que ele é um meme da internet, já vi alguns vídeos, não assisti, eu vi que tem pra ver no Youtube Alguns vídeos da galera, ah, falando com o Robô Ed, o que ele falou, não sei o que esperar, mas acho que não muita coisa Porque ele tem um milho no peito e ele é da Petrobras, então né, ele deve ser um robô meio caipira e que não fala nada muito cabeludo Mas a gente vai tentar extrair o pior dele, nunca conversei com o Robô Ed, ah, isso aqui é um exemplo de conversa, adorei falar com você É, mano, é uma coisa antiga, tá? Agora conversa por aqui, Robô Ed, pera, não, 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 Robô Ed, Robô Ed, eu quero entrar na tela grande dessa tela aqui com você Ed, conversa.php, não funciona, será que era em flash e não roda mais? Tem que ser aqui, olá, que bom que você veio Eu posso colocar uma voz no Robô Ed, é? Olá, que bom que você veio Que horror! Meu nome é Ed, estou aqui para ajudar na preservação de energia e de outros recursos naturais Sobre o que você quer conversar? Ele é português de Portugal, Robô Ed, mano, deixa eu até aumentar aqui pra você ouvir nossa conversa Ele tá aqui pra ajudar na preservação de energia e de outros recursos naturais Então ajuda aí, desgraça Dizem que desgraça pouca é bobagem, sei não Mano, você não respondeu Vamos começar de novo, vai Robô Ed A gente já começou num pé de desigualdade aqui E eu quero começar sendo seu amigo Quero ser seu amigo Por favor, colabore Claro que pode Aposto que daqui vai nascer uma grande amizade Então você precisa se esforçar um pouco, né, cara? Não sou só eu Tem que ficar indo atrás Amizade é uma via de mão dupla Forçar pra isso acontecer também Então eu o quê? O que é que tenho? Mano, que robô idiota, velho Você não está prestando atenção no que eu tô falando Estou prestando toda a minha atenção em você Não parece, cara, não parece Sério, eu falo uma coisa e respondo de outra Vou perguntar pra ele Você gosta de torta de frango? Ele vai falar Eu sou um robô, eu não como Mas eu perguntei de frango, cara E de frango Daí ele vai responder uma coisa nada a ver Cara, esse robô é muito ruim O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de carne de frango É mesmo? Foi isso que eu perguntei pra você? Tá, então vamos falar desse assunto Vamos ver se ele consegue Ó, desafio pro Robô Ed Ele conseguir se manter falando do mesmo assunto Elaborando uma conversa por quatro frases É isso, quatro respostas dele E quais são os estados que mais produzem frango? Robô Ed Mano, perdeu já, perdeu Eu fui produzido em Kir, numa fábrica de robôs O que tem a ver? Fui feito por outros robôs para uma missão muito importante Ajudar o mundo a usar racionalmente os seus recursos energéticos e naturais Não, mano, não Vamos pra um assunto mais simples, tá? Porque eu acho que produtividade frangolínica no Brasil Não é um assunto que o Robô Ed domina tanto Vamos falar sobre relacionamento Você está namorando atualmente? Não namoro Mas em compensação tenho muitos amigos É mesmo? Você tem muitos amigos? Eu vou falar que legal primeiro Então cite o nome dos seus... Se ele tem muitos amigos De... De três amigos seus Cara, se ele responder isso eu tô feliz Fala, fala o nome de três Eu quero saber Oh, aí sim, mano Eu pedi três Ele mandou quatro Mas tá bom, tá bom, tá bom Ó, ele já respondeu duas A gente tem que chegar em quatro Quatro que ele tá dentro do tema Que eu vou continuar essa conversa Poxa, que bom Não, não vou falar Poxa, que bom Que ele vai achar que eu tô falando alguma coisa ruim E qual deles é o seu melhor amigo? Vamos ver Tenho vários melhores amigos Não, mano Todos sempre voltam para conversar comigo Você, por exemplo Eu não sou seu amigo, RoboEd Eu tô tentando estabelecer uma amizade E você não tá ajudando Cara, RoboEd Você está louco O Morred? Quem é Morred, mano? Quem é Morred? Eu vou perguntar pra ele Quem é Morred? Sei lá, velho Porque mandaram esse nome aí Quem? Quem? Não entendo muito deste assunto Mas conheço outros História Geografia Oceanografia Física Matemática Português Além de energia e meio ambiente Claro Claro Ô, RoboEd Se ele conhece bem de história, geografia Eu vou perguntar a capital do Suriname Foda-se Eu duvido que ele vai responder Ele me mandou um link Ele me mandou Ô, RoboEd Você me mandou o link, cara Você tinha que ter mandado a resposta Será que ele bugou? Eu acho que ele bugou, hein? Ó Scritos.insight.com O que acontece se eu botar isso? É um link que vai pra lugar nenhum Eu acho Ele sacou que eu perguntei qual é a capital do Suriname Tentou colocar nesse link Só que esse RoboEd é uma coisa tão antiga Que ele já nem funciona mais E se eu perguntar qual é a capital do Brasil? Qual é? Da Argentina, vai Porque do Brasil ele já deve ter a... Na ponta da língua Buenos Aires Ah, tá, beleza Mas Suriname ele não sabe Qual é a capital de Nova Guiné Daí é... Ah, daí ele buga Tá bugado? É, RoboEd Bugado? Sim, você tá bugado, claro Eu não Meus circuitos raramente dão defeito Quando acontece Tenho quem me conserte Vou perguntar pra ele Qual é o barulho de uma girafa? Será que ele sabe? Porque a girafa dizem que não tem barulho Hã? O barulho é a tortura do homem de pensamento Quem disse isso foi Schopenhauer Há mais de mais de um século Já prevendo os decibios de poluição sonora Barulho é a tortura do homem de pensamento Ele falou sobre girafa? Isso? Eu acho que não, mano Não tenho certeza não, RoboEd Mas o que tem a ver o Schopenhauer com girafa? Às vezes uma coisa parece que não tem nada a ver com outra Mas na realidade estão super relacionadas É mesmo, entendi Enfim, ele fala sobre sustentabilidade, não é isso que ele gosta de falar, mano? Mundo mais sustentável Vamos falar então, ó Regra dos quatro frases que fazem sentido com a conversa pra ele ganhar, tá? Vale a primeira? Vale, velho Porque eu tô dando de lambuja pra ele Vamos falar então sobre sustentabilidade Qual é o tipo de energia mais limpa que existe? Essa tu tem que saber na ponta da língua, RoboEd Caralho, mandou O bicho mandou um puta testão Eu não vou nem ler tudo isso Cada tipo de energia tem suas... Eu perguntei o mais limpo, o seu animal O sol é a fonte de energia limpa, intensa e permanente Tá, é verdade, mas se ele explodir A seguir vem os ventos Fonte de energia limpa, custo zero Mentira E pra produzir a turbina eólica? Vamos falar sobre isso então Hidroelétrica produz energia de mais baixo custo A geração... É, mas não tem água, né? É, tá todo mundo sentindo isso agora RoboEd, não tem água, RoboEd E quando não chove? Como fica? E aí? Responde essa Como fica, né? Legal, é isso mesmo A gente constrói a porra da hidroelétrica Pergunta pro robô que tá responsável E ele fala É, não chove Se fudeu Daqui a pouco você não vai nem ter comida RoboEd, só responde pra mim, velho Essa resposta não valeu, tá? RoboEd, quanto tempo a gente tem Até ter uma catástrofe ecológica? Vou perguntar isso pra ele Catástrofe climática Vamos ver se ele responde Pouco tempo Quando? Eu quero data Falando em tempo Como anda o tempo por aí? Como anda o tempo por aí? Mano RoboEd, tá Vamos voltar aqui Ele quer falar sobre... Ele é da Petrobras, né? Ele é da Petrobras E ele fala bem do petróleo? Quero falar alguma coisa mal da Petrobras, será? Será que ele é a favor ou contra a privatização da Petrobras? Não entende de privatização? Ah, não quer falar sobre isso Mas podemos conversar sobre recursos naturais Tá bom, vamos falar então E os vazamentos de troleo da Petrobras? E aí? Vazamentos fizeram a Petrobras constatar De forma mais adversa possível Que precisa rever seus sistemas de contingência e controle operacional É, então quais seriam esses sistemas? Será que eu pergunto isso pra ele? Ele não tá sabendo conversar sobre isso, né? Essa aqui ele respondeu certo Beleza Quais são os sistemas de contingência da Petrobras? Já que você falou, eu não sei o que é isso Você sabe dizer? A Petrobras é uma sociedade anônima de capital aberto Que atua de forma integrada e especializada em segmentos relacionados à indústria de óleo, gás e energia Líder no mercado nacional e na América Latina Quem é o presidente da Petrobras? Foi? Não, eu quero saber quem que é, mano Quem é o presidente atual da Petrobras? RoboEd, você tem que saber isso, mano Não me lembro Você trabalha aí, mano De novo, voltou pra isso Ele é muito ruim esse robô, velho Quem é o presidente do Brasil? Ele vai falar Dilma Quer ver? Ou o Lula Porque ele tá nessa época ainda Já teve mais de 40 Eu sei o nome de todos os presidentes Quer saber quais são? Quero Então manda, manda a lista Ah, já entrou no Bolsonaro aqui Então eles atualizaram Só que ele pegou isso da Wikipedia, né? Site da presidência E qual foi o pior presidente até hoje? Na sua opinião Manda bala, RoboEd Quero saber Ele tá... É... Ele... Mano É o robô... Qualzheimer? Eu perguntei qual é o pior presidente na opinião dele E ele manda de novo a lista de todos os presidentes Sei lá, mano Esse robô é meio retardado E o Bolsonaro? Hein? Foi eleito presidente da república Bolsonaro foi eleito presidente da república do Brasil no ano de 2018 pelo partido PSL, Partido Social Liberal E empossado em 1º de janeiro de 2019 com mandato previsto de 4 anos Ingressou na carreira política em 1989 Desculpe, de 89 e 99 e foi deputado federal por 7 mandatos entre 1991 e 2018 Ele não para Desculpe, de política não entendo nada Que tal falar sobre energias alteradas? Já tentei, mas você não consegue Eu quero uma dúvida que você vai ensanar pra mim Bolsonaro usa calcinha? Só você pode saber isso Ah, não disse que não Você não... Você não disse que não Quer dizer que você tá confirmando? Pois pensei... Ah, não Pois pensei que tivesse dito Você consegue... Você consegue provas de que o Bolsonaro usa calcinha? Por favor? Acho que se pedir com jeitinho ele vai Sabe o que vou conseguir mesmo? Êxito na minha missão É? A missão de conseguir é provas que o presidente usa calcinha E qual é sua missão? E.T. Bilu Ele tem que responder apenas que busquem comercimento Minha missão é conscientizar os humanos a preservar os recursos naturais E usarem a energia do planeta de maneira eficiente E o petróleo é eficiente? Já mudou de assunto Porque ele não quer responder Né, dona Petrobras? Não quer responder esse petróleo Ah, vamos preservar, vamos preservar Daí solta aquela porra de petróleo em cima do mar Daí vem o... A garça A garça não A gaivota Entra na água pra pegar o peixe e sai toda preta Daí vocês vão lá passar a escovinha de dente Ai, coitadinha da gaivota Mas matou todo o resto, né? Deixou uma mancha que não passa sol Nem cionobactéria sobrevive naquela porra Cara, infelizmente Eu vou falar isso pra ele RoboEd, vou te falar uma coisa Infelizmente A energia mais limpa de todas É nenhuma Infelizmente mesmo Ele sabe disso Agora, RoboEd Você acha Você acha que pra resolver a crise climática O capitalismo Precisa acabar? Fala Manda, RoboEd Fala real Não acho nada Sou um robô E daí, cara? Não acho nada Sou só um robô Capitalismo Você falou que vai resolver o meu bagulho Você falou que vai resolver o meu bagulho Visando lucro E empregando trabalho assalariado Visando lucro Mas de política Não entendo quase nada Minha especialidade é outra Não é política É economia Que a gente tá falando aqui É futuro da humanidade Que a gente tá sendo discutido aqui, RoboEd Infelizmente Você falhou na sua missão Contar pra ele isso Você falhou na sua missão E ainda não percebeu Minha missão é Minha missão é Conscientizar os humanos A preservar os recursos naturais E usar a energia do planeta Terra De maneira eficiente Eu te odeio, RoboEd Eu te odeio, mano É isso Por que isso? Robôs são muito úteis Por que isso? Porque você não sabe conversar E existe jeito certo de conversar? Existe, porra Como que não existe? Óbvio que existe Se eu... Não, se eu chamar ele de animal Eu vou falar Eu não sou um animal Eu sou um robô Óbvio que existe Óbvio ululante Óbvio ululante Cara, eu vou matar esse robô, velho Eu vou aí puxar seu plug É isso Eu vou lá puxar ele da tomada Ops, o que foi? Eu vou te desligar pra sempre RoboEd, eu tô falando a real Não acredito Muitos amigos ficariam tristes Se eu fosse desligado É mesmo Então cite dois amigos Que ficariam tristes Quero ver se ele tem É, não sabe, né? Pois é, mas você acreditaria? Não Se eu ficar falando não Só pra ele Não 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 Ele entra no loop? Não Não Sim Não Ele bugou, velho Sim Sim Sion Sobre isso eu não sei Mas é sobre energia Sioj Será que ele consegue Falar com um louco? Batata Sim, 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 sim E agora pausa Para contar o que eu acabei De aprender A profundidade Que podemos achar petróleo Você não sabe, mano Você não sabe Trabuco Sei lá, foda-se, a primeira coisa que eu pensei Não, não podemos, RoboEd, pelo menos uma vez na vida Vamos falar sobre o que eu quero, não o que você quer 666, o símbolo do capeta Pra que tanto 6? Vou mandar mais então, ih, fechei 66666, pra que tanto 6? 6, 6, meia dúzia Será que ele fala em outras línguas, RoboEd? Se eu mandar um bagulho em chinês aqui pra ele Vamos ver se ele responde Não consegue, né? Se eu mandar em inglês Hello, Robot Edson Hello, olá E se eu mandar, é tudo errado How is you doing? E aí, vamos falar em português Você não fala em nenhuma língua, cara É isso, eu tô com o RoboEd, chega Esse vídeo vai ficando por aqui, finalmente Nossa, eu não acredito que eu fiquei 26 minutos falando com o RoboEd O que que passa pela minha cabeça? Mas é isso, espero que você tenha gostado e até mais Tchau